Música Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão do ENEM Acompanhe a leitura Um satélite de telecomunicações tem minutos após ter atingido sua órbita Pera lá, o que é tem minutos? Sabe o que significa isso pessoal? Ele está utilizando a letra T para representar o tempo que está em minutos Só isso Está a R quilômetros de distância do centro da Terra Opa, ele está usando a letra R para indicar a distância até o centro da Terra E está medida em quilômetros Quando R assuma seus valores máximos e mínimos Diz-se que o satélite atingiu o apogeu E o perigeu, respectivamente Então quando ele atinge o valor máximo Apogeu, mínimo perigeu Suponha que para esse satélite o valor de R em função de T seja Ele pegou e deu a formulinha linda e maravilhosa para a gente R e T a distância em quilômetros Que o satélite vai estar do centro da Terra E o T o tempo Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra Para isso ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu Representado por S Então uma outra letra S é igual a soma do apogeu e do perigeu O cientista deveria concluir que periodicamente S atinge o valor de Eu lá vou saber, então vamos ter que calcular Professor Como é que nós vamos resolver isso? É muito simples Parece complicado, mas é muito simples Mas você precisa entender dois conceitos Um de trigonometria e o outro de análise Que são bem simples, mas é importante lembrar Primeiro Ele quer saber o máximo e o mínimo Quando ocorre o máximo e o mínimo Por exemplo, nós temos uma fração Quando ocorre o valor máximo Quando eu tiver o menor valor possível aqui no denominador Então quando eu tiver, por exemplo, 0,1 0,0001 Quanto menor o valor, maior vai ser o meu resultado Por exemplo, chamar aqui de R Então, para eu ter o R máximo O meu cosseno aqui, que é a única variável que eu tenho Precisa ser mínimo Então, para eu ter aqui o maior valor de R Eu preciso que o meu cosseno seja o menor valor possível E para você fazer um número bem pequenininho Como é que faz? Quanto maior o número que está aqui no denominador Menor é o resultado Por exemplo, você faz 10 dividido por 10 é 1 10 dividido por 100 10 dividido por 1.000 10 dividido por 1.000 Então, quanto maior o resultado, menor o RT Então, para eu descobrir o menor RT O que eu vou fazer? Eu vou ter que usar o maior valor de cosseno Mas qual é o menor valor de cosseno e o maior valor de cosseno? Isso daí, pessoal, vem lá do ciclo trigonométrico Vou fazer ele aqui para vocês Tem aqui o círculo trigonométrico E aqui nós temos o nosso eixo X E nosso eixo Y Certo? E eu vou vir aqui E vou fazer um ângulo qualquer Tá? Vou vir aqui e vou desenhar meu ângulo Pá! O que é o cosseno? O cosseno é a projeção desse ângulo No eixo X Mas só que uma coisa interessante Essa circunferência Ela tem algo especial Sabe o que é? As medidas dela Essa circunferência vai de 0 até 1 E de 0 até menos 1 Isso aí nós estamos falando no eixo do X Então, qual é o maior valor possível Que o cosseno pode atingir? É o valor 1 Que é quando o ângulo aqui for 0 graus Ele vai encontrar aqui o valor 1 certinho Então, o resultado do meu cosseno Tem que ser 1 Aliás, aqui é o menor possível Desculpa O resultado do meu cosseno O meu maior cosseno possível é 1 E qual que é o meu menor cosseno possível? É quando o ângulo é 180 Que vai ser menos 1 Então, vem aqui e vai ser menos 1 Professor, é sempre menos 1 em 1? É sempre entre menos 1 em 1 Ok? Então, quando o valor do cosseno for negativo O menor valor de cosseno possível Vai ter o maior RT O que é fazer agora? É só calcular No lugar de cosseno de 0,06T Eu vou colocar 1 ou menos 1 Tanto faz O que eu quiser primeiro Então, vai ficar aqui RT É igual a 5.865 Dividido por 1 Mais 0,15 Que multiplica o resultado do cosseno Bem, se eu quero o maior valor possível de RT O meu cosseno tem que ser o menor possível Se eu quero o menor valor de RT O cosseno tem que ser o maior possível Vou começar aqui pelo menor valor de RT Que é o cosseno máximo Que é 1 Então, vai ficar 0,15 vezes 1 0,15 vezes 1 É igual a 0,15 Tá? Então, vai ficar 5.865 Dividido por 1,15 Que é 1 mais 0,15 Isso daqui é igual a 5.100 Certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular o maior valor possível de RT Vou colocar aqui O maior valor possível de RT Vai ser 5.865 5.865 Dividido por 1 mais 0,15 Que multiplica aqui O menor valor possível de cosseno Que é justamente o menos 1 Então, eu vou vir aqui Vou colocar o multiplicado por menos 1 Cuidado com esse sinal Então, vai ficar 15 positivo multiplicado por 1 negativo Quanto que vai dar isso, pessoal? Vai dar menos 15 Olha, eu tenho aula de regra de sinal Eu não calculei mais a parte de dicas Qualquer coisa vai lá Então, tem aqui 5.865 dividido por 1 Menos 0,15 Porque, olha Mais com menos dá menos Então, vai ficar aqui RT É igual a 5.865 Dividido por 1 menos 0,15 Isso é igual a 0,85 Fazendo essa conta Você vai encontrar exatamente 6.900 Então, qual é o valor do apogeu Mais do perigeu? É só fazer aqui 5.100 Mais 6.900 Isso vai dar quanto, pessoal? 12.000 Certo? A soma dos dois É igual a 12.000 Acabei de fazer a soma Voltando aqui Nas alternativas corretas A alternativa correta É a letra B 12.000 Um grande abraço Até a próxima videoaula Fui